A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Glória a Deus. Convido a igreja a abrir as suas bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 27. Convido se você conseguir, deixe sua bíblia aberta. Nesse capítulo de Atos dos Apóstolos. No capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos no meio da pregação e se você deixar aberto vai ser mais fácil. Para que você entenda um pouco mais da mensagem de hoje. Se couber um exercício aí para você fazer na sua casa. Leia o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Comece. Pode começar do 21. E eu tenho certeza que você vai ter uma visão melhor do que nós vamos conversar aqui com a igreja hoje. Capítulo 27. Se você encontrou o versículo 23 a seguir. Do 23 ao versículo de número 25. A palavra do Senhor vai dizer assim. Porque esta noite um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo esteve comigo. Dizendo. Dizendo. Paulo. Não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus. Por sua graça. Lhe deu todos. Os que navegam com você. Portanto senhores. Tenham coragem. Pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Amém? Glória a Jesus. Hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre confiança. Vamos conversar e tentar entender um pouquinho sobre promessa. O caminho entre a promessa e o seu cumprimento. É difícil entender isso. É difícil aceitar este caminho. Esse caminho nem sempre é fácil. A vida do cristão não é fácil. O texto que nós escolhemos nos fala de um homem chamado Paulo. Que teve um encontro com Deus depois dos seus 30 anos de idade. Esse encontro mudou a vida de Paulo. Mudou o nome de Paulo. Porque todos que tem um encontro com Deus. Não conseguem viver a mesma vida. Quando Deus nos encontra. A nossa vida é mudada. É transformada. Não conseguimos viver da mesma maneira. Não. Paulo era um até a sua conversão. Depois de convertido, Paulo era outro. O oposto. Diferente. De um perseguidor. Ele passou a ser um perseguido. Um homem que se doou ao Evangelho. Um homem que viveu pelo Evangelho. A história de Paulo é muito bonita. Mas a vida de Paulo não foi fácil. Mesmo depois do encontro. Mesmo depois de seguir com Jesus. A vida de Paulo teve. Muitos problemas. Muitos conflitos. Muitas experiências. Paulo teve medo. Paulo chegou a entender um certo momento da sua vida que. A promessa que Deus tinha para ele não iria se cumprir. Paulo era homem como nós somos. E por muitos momentos nós também. Acreditamos que as promessas do Senhor não vão se cumprir na nossa vida. Porque o caminho da promessa até o cumprimento não é simples. Receber a promessa é coisa prazerosa. Ouvir Deus falar conosco. Ouvir Deus declarar a nós o projeto dele para as nossas vidas. Isso é muito bom. Nos traz expectativas. Mas o grande desafio é esse caminho. É nesse caminho da promessa até o seu cumprimento. Eu e você a gente continuar confiando na promessa. Porque nesse caminho coisas não favoráveis vão acontecer. Deus vai nos levar a prova a testes. Até que se cumpra a promessa que Ele fez a nós. Não existe tempo. Para alguns é um tempo longo. Para outros mais curto. Mas nesse curto ou longo tempo. O caminho. O caminho que nós temos que trilhar não é fácil. Não é como você pensa. Não é muitas das vezes como você planejou. Não. Acontece coisas desagradáveis. Que nos põe a prova. A promessa gera expectativa. O caminho para que se cumpra a promessa. Desafia a nossa fé. Põe a nossa fé em jogo. Mas Deus é aquele que sempre. Nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele nos lembra e renova a promessa que Ele fez para nós. Esse é o Deus que nós servimos. E nós vamos tentar entender essa promessa na vida de Paulo. O contexto dessa promessa. E você. Tente voltar um pouquinho. Tente tentar entender esse cenário. Que vai ficar mais fácil você assimilar e guardar isso no seu coração. As histórias bíblicas quando nós olhamos e tentamos entender. analisando o cenário daquela época e não de hoje. Fica mais fácil da gente entender. Paulo desejava ir a Roma. Era algo que estava no coração de Paulo. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos no primeiro capítulo você vai ver isso. Paulo queria estar lá para compartilhar do conhecimento com aqueles irmãos. Para compartilhar da fé. Para servir aquela igreja. Para fortalecer aqueles irmãos. E já se havia passado mais de 23 anos do ministério de Paulo. E Paulo não conseguiu ir até Roma. Entre tantas viagens que fez. Expedições missionárias. Abrindo igreja. Consertando problemas de igreja. Paulo ainda não tinha. Conseguido chegar até Roma. No seu coração existia esse desejo. E na volta da sua terceira viagem missionária. Quando ele chega. Volta para Jerusalém. Ele é preso. Os judeus estão enfurecidos. Pelo que Paulo vem fazendo através do evangelho. Paulo é preso. E preso para ser morto. Os judeus maquinam de toda forma. Matar Paulo. Acabar com Paulo. Tamanha. É a confusão. Que Paulo tem que ser levado para uma prisão. Para uma fortaleza. De segurança máxima. E talvez passe no pensamento de Paulo. Que o sonho de ir para Roma. Não aconteceria mais. Devido ao tamanho do barulho. Tamanha situação. Pela qual ele estava envolvido ali. Uma prisão. De segurança máxima. Uma fortaleza. Porque senão iam matá-lo. Talvez eu não vá mais para Roma. Talvez minha vida acabe aqui. Esse projeto que eu tinha. Falhou. Fim. Não vou conseguir estar com os irmãos. Lá na Itália. Em Roma. Mas. O texto vai dizer. Que aquilo que era um sonho. No coração de Paulo. Passa a ser então. Uma promessa de Deus. O capítulo 23. De Atos dos Apóstolos. No versículo de número 11. A palavra de Deus vai dizer. Da seguinte forma. Era só um sonho. Mas agora é uma promessa. Paulo está preso. E na noite seguinte. O Senhor. Pondo-se ao lado de Paulo. Diz. Coragem Paulo. Você acha que você não vai ir para Roma? Não. Coragem. Pois assim como você deu testemunho. A meu respeito. Em Jerusalém. É necessário que você também testemunhe. Em Roma. Eita. Deus fazendo uma promessa para Paulo. Paulo. Você vai para Roma. O projeto que era seu. Paulo. Agora é meu. Eu garanto esse projeto. Não é só mais seu. É meu. Eu acho que nesse momento. Paulo na prisão disse. Maravilha. Tem uma promessa de Deus. Confio nesse Deus. Show. Eu vou. Eu vou. Estar em Roma. Onde eu tanto quero. Aquilo enche. Paulo de ânimo. Só que Paulo não sabia. O caminho. Dessa promessa. Até o cumprimento dela. Paulo não sabia. Quanto tempo levaria isso. Paulo não sabia. A forma. Que isso aconteceria. Porque quando nós recebemos. Uma promessa. Nós achamos o seguinte. Deus prometeu. Tudo vai ser facilitado. Tudo vai acontecer. Conforme eu estou pensando. Vão vir me buscar. Vão me colocar. Num lugar especial. E eu vou entrar por Roma. Sendo escoltado. Sendo bem tratado. Com uma viagem muito boa. Talvez isso passou. Dentro do coração. E do pensamento de Paulo. Que o caminho. Para se cumprir. Essa promessa. Seria mais ou menos assim. Mas o caminho. É desafiador. O caminho. Quase nunca. É como nós planejamos. Deus. Tem um caminho. Para que a promessa. Venha se cumprir. E o caminho é dele. A forma é dele. Deus vai fazer. Como ele quer. Porque é nesse caminho. Que nós somos preparados. Pastor. Mas. Eu já vi muita coisa. Mas nesse caminho. Tem coisa que você ainda não viu. E vai ser necessário. Você ver. Paulo está. Há dois anos preso. Nessa fortaleza. De Cesareia. Para para pensar. Foi preso. Recebeu a promessa. Que iria. Para onde que iria. Para Roma. Mas já fazem dois anos. Que nada acontece. Olha como o caminho. É estranho. Olha como o caminho. É desafiador. E nesses dois anos. Em uma prisão. Ele. Tem que dar. Seus interrogatórios. Tem que participar. De um monte. De audiências. Tudo explicando. Explicando. O que ele havia feito. E nesses dois anos. Todos aqueles. Chegam a seguinte conclusão. Esse homem. Não é para estar preso. O que ele fez. Não é digno. De estar preso. Nós poderíamos. Soltar esse homem. Nós só não vamos fazer. Porque ele apelou. Para ser julgado em Roma. Então ele tem que ir até Roma. Então se inicia. A viagem de Paulo. A Roma. Não em primeira classe. Não em um lugar confortável. Não uma viagem rápida. Mas pegam um navio. E colocam. Os presos nesse navio. E Paulo está preso. Junto com aqueles homens. Desconfortável. Uma viagem longa. E esse navio carregava também. Coisas comerciais. Para venda. Para aproveitar a viagem. Escolta. Tudo ali. Para segurar Paulo. No nosso plano. Poderia ser diferente. Mas não é promessa de Deus. Eu ir. É promessa de Deus. Mas as promessas de Deus. O caminho. Não é como a gente quer. Pastor. Mas Paulo era um missionário. Já tinha 25 anos. 23 de ministério. Dois anos de prisão. Paulo já tinha vivido muita coisa. Precisava de tudo isso. Para Deus. Precisava. Para Deus era necessário. Essa viagem. O caminho. Para se cumprir. A promessa de Deus. Na nossa vida. É cheio de desafio. A viagem começa ruim já. É. Se não bastasse estar com mais de 200 presos. A viagem já começa ruim. Atos 27. Versículo 4. Você está com a sua Bíblia aberta. Acompanhe comigo. Olha o que diz. O texto da palavra de Deus. Atos 27. Capítulo de número 4. Se conseguir colocar aí na tela. Por favor. Partindo dali. Navegaram ao abrigo. Da ilha de Chipre. Porque os ventos. Eram contrários. O caminho da promessa. Tem vento contrário. O caminho da promessa. Nem sempre. Vai ser com brisa. Tem ventos contrários. Mas mesmo em meio a ventos contrários. Continue crendo no Deus. Que fez a promessa. Porque quem prometeu. É fiel para cumprir. É fiel. O texto vai continuar dizendo. No versículo 7 e 8. Do mesmo livro de Atos Apóstolos. Capítulo 27. Navegando. Circule essa palavra. Se a sua Bíblia era em papel. E se você tem caneta. Vagarosamente. Às vezes o caminho da chamada. É vagaroso. Não é rápido. Como você está pensando. Patuf. Não. É vagaroso. Muitos dias. Foi com dificuldade. Que chegamos. Às imediações. De cenido. Não nos sendo permitido. Prosseguir. Por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta. Na altura de Salmona. Costeamos a ilha com. Circula aí também. Dificuldade. O caminho. Para se cumprir a promessa. Também tem dificuldades. Chegamos a um lugar chamado. Bons Portos. Perto da qual estava. A cidade de Laceia. Eu vou repetir. 25 anos de ministério. Abandonou a vida. Que vivia. Se dedicou. Dos 25 anos. Para servir. Para pregar o evangelho. Com uma promessa. De estar em Roma. E passando. Por tudo isso. Deus põe a prova. Deus nos põe a prova. Paulo era especial. Não. Paulo era homem. Como eu e você. Se Deus não poupou. Nesse caminho. Paulo. Se Deus. Pôs a prova. Mesmo diante. De um histórico. Que tinha vivido. Por que você acha. Que vai ser diferente. Esse caminho. Da promessa. Até o cumprimento. Comigo e com você. Por que você acha. Que vai ser fácil. Por que você acha. Que vai ser. Só brisa. Empurrando você. Por que você acha. Que vai ser. Só conforto. Não. Deus nos põe a prova. E é nesses momentos. Que Deus nos coloca a prova. Nesse caminho. Que muitos. De nós. Duvidamos. Que muitos de nós. Às vezes. Deixamos de crer. Que muitos. Abandonam a fé. Que muitos desistem. Que muitos esquecem. Da promessa. Se questionam. Dizendo o seguinte. Não vai mais acontecer. Deus se esqueceu. Da promessa. Que fez para mim. Que fez para os meus filhos. Que fez para a minha família. Muitos questionam. Dizendo o seguinte. Eu entendi errado. Não foi isso que eu entendi de Deus. Deus se enganou. Quando prometeu para mim. No caminho. Nas dificuldades. Nas dificuldades. Quando está vagaroso. Quando está dificultoso. Quando o vento é contrário. A gente até pensa dessa forma. Mas a gente precisa se lembrar. Mais uma vez. Que fiel é o Deus que prometeu. Para mim e para você. Esse Deus é fiel. Ele não esqueceu. Ele não volta atrás. Ele não te abandonou. Não, não, não. No caminho. Nós vamos ter dificuldades. Sim. Paulo passou por isso. Paulo pensou assim. Num certo momento. Atos 27, 9 e 10. Olha o que diz. Depois de muito tempo. Tendo se tornado a navegação perigosa. E já passado o tempo do dia do jejum. Paulo os aconselhou. Aconselhou o povo do navio. Dizendo. Senhores. Eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Com dano e muito prejuízo. E não só de carga. E também do navio. Aí que dá. Para eu e você entender. Como Paulo era homem. Mas o prejuízo. É também da nossa vida. Paulo está dizendo a esse povo o seguinte. Já era. Nós vamos morrer. O navio. Vai se acabar. Vai ter muito prejuízo. A carga do navio vai se perder. E nós também. A nossa vida. Já era. Eu já viajei muito. Paulo está dizendo a eles. Eu já fiz muitas viagens de navio. Já tive muitos problemas. Mas que nem nós estamos enfrentando hoje. Nunca vi. O momento que nós estamos vivendo hoje. Para mim aqui. É inédito. E às vezes. Na nossa vida. O cenário está dizendo a mesma coisa. Pastor. Eu já vivi tanta coisa. Mas hoje. O que eu estou vivendo. Nada está dando certo. Minha família se desgovernou. Filhos foi para um lado. Filhas para o outro. Eu estou com problema de emprego. Eu estou com problema de dinheiro. Eu estou com problema de doença. Eu não paro de ir aos hospitais. É exame daqui. É exame dali. É remédio dali. É remédio de lá. Eu nunca estou bem. E nada. O médico diz que está tudo bem. Mas nada está bem. Cada hora. É uma novidade. Nós estamos no caminho. Até se cumprir. A promessa. Paulo estava desse jeito. E Deus de vez em quando. Como nos conhece. Deus alivia um pouco. Porque Deus sabe. Até onde a gente consegue chegar. E o texto vai dizer. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 27. O 13. O versículo 13. Olha o que diz. Soprando brandamente. Era o que eles precisavam. Um vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam. Ficaram felizes. Acabou a tempestade. O vento é brando. Alcançando o que desejavam. Levantaram a âncora. E foram costeando. Mais para perto da ilha. De Creta. Deus aliviou um pouquinho. Agora talvez eles. Um pouco mais empolgados. Disseram. Nós vamos conseguir. Agora vai. Mas o texto vai dizer que as coisas mudaram de novo. O caminho é assim. Um dia sopra uma brisa. Depois vem uma tempestade. Versículo 14. Até o 17. Diz assim. Entretanto. Não muito depois. Desencadeou-se do lado da ilha. Um tufão de vento. Chamado euroquilão. De vez em quando. Deus permite um tufão de vento. Chamado euroquilão. Nas nossas vidas. Mas não é para a morte. O texto diz. O navio foi arrastado com violência. E sem poder resistir aos ventos. Cessamos a manobra. E nos fomos deixados levar. Passando ao abrigo da ilha. Chamada Calda. Com dificuldades conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote. Os marinheiros. Usaram de todos os meios. Ó. Pessoas experientes. Usaram de todos os meios. Para reforçar o navio. Com os cabos de segurança. E temendo. Que fossem encalhar nos bancos de areia de chit. Desceram as velas. E foram à deriva. Problema de novo. Tufão de vento de novo. Meu Deus. Quando vai acabar isso? Meu Deus. Mas. De novo. A ponto. De os mais experientes. Não saberem o que fazer. De novo. A ponto deles ficarem. À deriva. Sabe o que é isso? Sem controle. Sem saber o que fazer. Sem recurso. Tem momento na nossa vida. Nesse caminho. Da promessa até o cumprimento. Que Deus nos deixa como. Um barco à deriva. A gente já não tem mais força. Para fazer nada. A gente já não sabe mais. O que fazer. Todos os recursos se acabaram. Recurso de família. Recurso de paz. Recurso de amigos. Recurso da igreja. Nenhum conselho. Nenhuma palavra. Nenhuma oração. Nenhum culto. Nada mais está dando certo. É jejum. Eu já cansei. É oração. Eu já cansei. Eu já fui ali. Eu já fui lá. Eu já fiz tudo. É necessário esse caminho. Foi necessário. Esse tufão. Foi necessário. Eles ficarem. À deriva. Ficaram por dias. E as coisas foram piorando. 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 Pastor e a promessa. Nós temos que confiar. Pastor. Mas está muito ruim. Mas nós temos que confiar. Pastor. Não é fácil. Eu sei. O texto diz que não é fácil. Paulo. Achou que ia morrer. Melhorou. Piorou de novo. No terceiro dia. No terceiro dia. Que eles estão à deriva. Eles começam a lançar as coisas no mar. Todos os produtos. Todas as mercadorias. Eles vão lançando no mar. Toda a carga. Com as próprias mãos. O texto vai dizendo. Versículo 18 e 19. Nós não vamos ler. No caminho. Da promessa. Ao seu cumprimento. Pode ser que a gente vai perder algumas coisas. É. Pode ser que algumas coisas vão ser lançadas fora. Pode ser que alguns prejuízos nós vamos ter. Mas o texto não para aí. Se parasse aqui seria um fracasso. Mas com Deus não tem fracasso. Glória a Deus por isso. Não tem fracasso. Não. Não para aí. Piora um pouquinho mais. Pastor. Mas não tem como. Tem. É o trabalhar de Deus. É o espremer de Deus. É Deus moldando. Deus apertando. Mas eu vou morrer. Não vai. Permita a Deus trabalhar na sua vida. Nesse caminho da promessa ao cumprimento. Você não vai morrer. Não vai. Creia nisso. Não vai morrer. Eles perdem as coisas. Eles perdem os lucros. Perdem a mercadoria. E eles também perdem a esperança. Talvez você veio aqui hoje. Já perdeu tanta coisa. E já disse. Não tenho mais o que perder, pastor. E também perdi a minha esperança. Olha o que diz o versículo 20. Desse capítulo que nós lemos. E não aparecendo. E não aparecendo. Olha a situação. Viva. Pare para pensar um pouquinho na situação que esses homens estão. E não aparecendo. Havia já alguns dias. Nem sol. Nem estrelas. Caindo sobre nós. Grande tempestade. Discipou-se. Afinal. Acabou a esperança de salvamento. Sabe o que isso é olhar? Diante de um problema. De uma tempestade. Nós nunca passamos isso. Nunca que ninguém andou de avio. E se andou foi desses avios. Aí que cabe um monte de gente com cama. Piscina e tudo. Que pode fazer o que for. Porque. Não. Nós estamos falando de coisa precária. De tempestade. E eles olham para cima e não vê sol. Não vê estrela. Não vê céu. É só água caindo. Acabou a esperança. Paulo diz. É a certeza de morte. Para para pensar. O mesmo Paulo. Que escreve em Coríntios. Segunda de Coríntios. Onze e vinte e cinco. Olha o que ele escreve. Olha o que esse homem já tinha vivido. Três vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. A morte. Três vezes eu naufraguei. Isso que nós estamos vivendo aqui. Eu já vivi. Três vezes nós naufragamos. Nas minhas viagens. Eu fiquei uma noite. Um dia. Boiando em alto mar. Eu já vivi tudo isso. E o que nós estamos vivendo aqui hoje. É certeza de morte. Acabou a esperança. Não tem mais o que fazer. Pastor, mas e a promessa? Sim. Diante de uma situação que a gente vive. A gente esquece da promessa. A gente coloca Deus contra a parede. A gente diz, Deus me mata. Do jeito que está é melhor eu morrer. E Deus vai dizer o seguinte. É só o caminho. Calma. Eu fiz a promessa. Você está só no caminho. A promessa vai se cumprir. Calma. Mas pastor, eu não tenho mais esperança. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Confia. Confia no Deus que fez a promessa. Confia. Deus sabe o seu limite, irmão. Deus sabe até onde pode te apertar. Creia nisso. Pastor, mas para mim já deu. Não. Não deu. Deus sabe o teu limite. É Deus que sabe. Nem você conhece o seu limite. Deus conhece. E ele sabe que pode apertar mais um pouquinho. Ou sabe se tem que aliviar um pouquinho. Deus sabe. Deus sabe. Como fazer na sua vida. Para de falar que não aguenta. Para de pedir a morte. Para de falar que não dá mais. Para. Porque Deus sabe o seu limite. Nada está fora do controle desse Deus. Não está. Pode parecer para você. Mas Deus tem o controle de tudo nas mãos. Tem. Tem. Esse barco que Paulo estava. Estava nas mãos de Deus. A tempestade que Deus mandou. O tufão que Deus mandou. A carga que foi jogada. Tudo isso. Estava dentro do plano. Do caminho. Da promessa. Ao seu cumprimento. Mas Paulo está esgotado. Como muitos de nós. Sem esperança. E é nesse momento que Deus entra em cena de novo. Deus só acompanhando tudo isso. Porque o tufão quem mandou foi Deus. É. Deus vai trabalhando. Deus vai formando. Te lapidando nesse caminho. Você acha que está pronto para a promessa? Não. Tem muita coisa ainda que Deus precisa alinhar na sua e na minha vida. O dia que estiver pronto. A promessa vai se cumprir. E quando Paulo está sem esperança. Deus entra em cena e renova a confiança de Paulo na promessa. Olha o que diz o versículo 22. Que isso sirva de ânimo e combustível para você. Paulo se levanta e diz o seguinte para aquele povo. Quase 300 pessoas naquele navio. Mas agora eu aconselho vocês. Que tenham coragem. Porque nenhuma vida se perderá. O navio vai-se embora. Mas nenhuma vida vai se perder. Nenhuma vida vai se perder. Vamos no versículo 23. Olha o que diz. Porque esta noite. Eita Deus poderoso. Um anjo de Deus. A quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Esse anjo esteve comigo. E esteve comigo dizendo o seguinte. Paulo. Não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Paulo você vai chegar em Roma. E eis que Deus por sua graça. Lhe deu todos os que navegam com você. Deus está dizendo para Paulo o seguinte. Paulo. Não tenha medo. É preciso. Quando o texto diz. No tom de. É necessário Paulo. Você vai estar diante de César. Vai acontecer Paulo. Esse projeto não é seu. Essa promessa não é sua. Esse projeto é do céu Paulo. Não tem vento. Não tem tempestade. Não tem demônio. Não tem tufão. Não tem furacão. Não tem nada que vai impedir Paulo. Tenha coragem Paulo. Coragem. E por causa de você nesse barco. Ninguém daqui vai morrer. Ninguém. Como é bom andar com gente que tem promessa. Como é bom andar com gente que tem promessa. Oh aleluia. Oh glória a Jesus. Glória a Deus. Pastor eu não estou entendendo nada do que eu estou vivendo. Eu estou no meio desse tufão. Eu estou vivendo a maior crise da minha vida. E já fazem 30, 40, 50 anos que eu tenho de fé. Promessa pastor. Eu nem mais sei. Vai um recado de Deus para você. Coragem meu irmão. Confia na promessa. E confia no Deus que fez a promessa para você. Essa é noite para você se lembrar da promessa que Deus fez para você. Paulo vai dizer no versículo 25. Olha o que diz. Portanto, senhores. No versículo 25. 27 e 25. É esse? Se for esse eu escrevi errado aqui. Mas o texto vai dizer o seguinte. Eu confio. É a parte B. Pois eu confio em Deus. Que tudo vai acontecer conforme ele foi dito. Paulo confiava nesse Deus. E é o Deus que nós confiamos. Só que essa viagem durou seis meses. Seis meses de luta. Cada dia uma coisa. Teve um dia de uma brisa. Mas foram dias intensos. 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 Foi difícil? Foi. Mas e aí, pastor? Olha o que diz o capítulo 28. E o versículo 14. Vamos pular um pouquinho. Você lê em casa. Fimzinho do versículo. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Olha a promessa se cumprindo. Teve tudo quanto é problema. Teve. Mas quem prometeu é fiel para cumprir. Ele disse. Paulo, você vai estar diante de César. Paulo, você vai chegar em Roma. Existe um caminho. Esse caminho não vai ser simples. Paulo nunca imaginou. Mas aí está a promessa cumprida. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Lembre-se de uma coisa. Lembre-se disso. O texto de Hebreus, capítulo 10 e 23. Guarde essa palavra no seu coração. Guardemos firmes a confissão da esperança. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Jesus. Creia. Quem fez a promessa é fiel. E nesse a gente pode confiar. Vai aqui. Um lembrete para você. Tem gente correndo de promessa. Tem gente achando que Deus se esqueceu de você. Da promessa que te fez. Eu já vi tanta gente correr de promessa. E vai aqui um conselho. Não vai dar certo. Eu já vi tanta gente correr de pregar. De cantar. De pastorear. De servir. E está vivendo uma vida miserável hoje. Correndo da promessa. Achando que Deus não está te vendo. Que Deus te esqueceu. Que Deus cancelou a promessa que fez para você. Não. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Pastor. Mas eu não quero. Indiferente se você queira ou não queira. A promessa vai se cumprir. Pode correr para onde você quiser. Pode mudar de país. Pode dar os pulos que você quiser. Aquele que fez a promessa é fiel. E vai cumprir. Vai cumprir na sua vida. Vai cumprir. Portanto. Se entrega. Se Deus te chamou para as missões. Se entrega. Não corre não. Porque se correr é pior. Deus não te perde de vista. Não. De maneira nenhuma. Deus não te perde. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Querido Jesus. Eu te louvo Senhor. E eu creio. Nas tuas promessas Pai. Ajude-nos. A andar por este caminho. Da promessa ao cumprimento. Aceitarmos Senhor este caminho e a tua vontade. Aperfeiçoa-nos ó Pai. Tu és o Deus fiel. Que cumpre. Que cumpre as promessas. Bençoa a tua igreja. Bençoa o teu povo. Sim Pai. Que essa palavra. Encontre um lugar no nosso coração. Em nome de Jesus eu oro. Crendo Pai. Eu oro no teu nome. Amém. 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 Obrigado.